Boa tarde, boa tarde, tudo bem? Vamos começar aqui mais um bate-papo filosófico, esperar vocês entrarem. Fabi, Francine, Meire, Deise, estou vendo aqui Eliane, Vera, Lucas, deixa eu ver o pessoal do Face também, entrando aqui. Klausu, Meire, boa tarde, boa tarde, Daniel, Daniele, Cida Mendes, boa tarde, Cida, Sueli, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Eduarda, Cristiane, Cássia. Bom dia, eu quero começar hoje mandando um abraço muito carinhoso para o pessoal de Manaus, do Amazonas como um todo, eu fui tantas vezes para lá, dei tantas palestras para professores da rede municipal, da rede estadual, em universidades, tenho muito carinho pela região amazônica, e eu fiquei muito chocado com as cenas que eu vi, né, das covas, dos corpos, dos caixões, e é uma região muito complexa, muito difícil, as distâncias na região amazônica, elas são continentais, né, vou ir de uma parte da Amazônia para outra parte de marco, durante 10 dias, 15 dias, né, São Gabriel fica quase 30 dias de distância de Manaus, alguns lugares em que não há médico, em que não há hospitais, que as pessoas para cuidar da saúde tem que fazer esse deslocamento todo, né, uma região muito complexa, muito difícil, eu acho que não é só lá, né, a gente, as regiões periféricas de São Paulo estão sofrendo muito, né, eu acho que talvez os dados que a gente tenha, eles ainda não chegaram, né, no dado real, ainda pela ausência de, dos exames, né, mas todo o meu carinho a esse povo de Manaus, que eu amo tanto, que eu fui recebido tão bem, tantas vezes, e eu sei do sofrimento de vocês, né, eu estou vendo reportagem já de médicos dizendo que tem que escolher as pessoas, pessoas, pela quantidade de pessoas que esperam por um respirador e por ter apenas um respirador, é muito doloroso, é muito duro, é muito triste, é a gente viver esse momento em que a gente está vivendo e quem mais precisa, quem mais sofre, sempre, sempre, né, quem menos tem dinheiro, quem menos tem recursos é que acaba sofrendo mais para conseguir lutar pela própria vida. Bem, o tema de hoje é medo, repetindo os temas, vocês sugerem, eu só tento trabalhar esses temas nos filósofos. Tema medo, esse, eu tenho podcast que estão lá no Spotify, em todas as plataformas, né, gratuitamente, e lá o primeiro podcast que eu fiz é sobre medo. Por quê? Olha que coisa interessante. Quando a gente reflete sobre o início do que nós consideramos da filosofia ocidental, a gente vai para a Grécia. A filosofia ocidental, ela nasce nas províncias jônicas da Grécia, nem é em Atenas. O primeiro filósofo considerado no ocidente é um filósofo chamado Tales de Mileto. Mas todos esses exploradores pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Heráclido, Parmênides, Pitágoras, Anaximenes, todos eles têm uma preocupação voltada àqueles temas primeiros da filosofia. De onde nós viemos, para onde nós vamos. Vejam, o medo da morte é um dos... Enquanto a gente fala, aliás, eu queria que vocês colocassem, tanto aqui no Face quanto no Insta, qual é o seu maior medo. Vamos trabalhar um pouco com o medo de vocês. Mas enquanto vocês colocam aqui o medo, deixa eu fazer uma reflexão sobre esses medos filosóficos primeiros. Então vejam, naquela época, em 500 a.C., o grande medo, o maior medo, era o medo da morte. Que talvez seja o maior medo de hoje em dia também. Mas o maior medo deles era o medo de morrer. E como eles não conseguiam imaginar para onde eles iriam quando morressem, eles resolveram fazer as perguntas sobre de onde nós viemos. Como eu não sei responder a pergunta para onde nós vamos, eu não sei filosofamente dizer isso. A gente vai para o céu, o que é o céu? A gente vai para o paraíso, o que é o paraíso? A gente volta, a gente reencarna. Cada pensador ia por um caminho, né? Heráclito vai numa linha de transmigração das almas, há um fogo que nos queime, faz com que a gente volte. Platão é diferente de Aristóteles. Mas eles falam muito sobre a morte. Por causa disso, eles começam a tentar explicar a origem da vida. Eles, ao tentarem explicar a origem da vida, eles queriam acalmar o coração das pessoas com medo da morte. Então é interessante que o pensar nasce desse conceito de medo. Medo. Deixa eu ver do que vocês têm medo. A Carla diz que tem medo de amar. A Marcelene, meu maior medo é me contaminar com esse vírus hoje. O Fabrício, medo de recomeços, medo de perder o que eu já conquistei. Medo da morte. O Ronson, medo de ser injusto com as pessoas. Que medo bonito. A Sheila, medo de perder as pessoas que eu amo. Medo de deixar minha filha pequena. A Ione, deixa eu ver no Face aqui quais são os medos de vocês. Pocas, a gente vai falar sobre o pessoal de Palmas, de Tocantins. Beijo para vocês. A gente teve muitas vezes aí em Palmas. Medo dessa pandemia. Eu tenho medo de ter medo. Medo de não... Medo não. É o pavor do que nós estamos vivendo nesse momento. Nada para não ter medo. Quem diz isso aqui? Rubeneide. Medo demais. Tem muitos pelos. Tem o medo da solidão. O medo comum. Pessoa, medo da solidão. Medo de perder as pessoas queridas. Medo da solidão. Gigliola. A Cida Maria, medo da solidão. A Rosa da morte. Luana diz que tem medo das mudanças. Medo de morrer e deixar os meus filhos. A Simone. A Cândida. Eu tenho medo do escuro. Eu fui uma criança apavorada. Medo do vírus. Diz a gente. Medo da morte. Medo da solidão. Medo de ter medo de Janete. Medo de ficar doente. Medo de tudo, Célia. Medo de perder as pessoas que eu amo. Minha mãe, minha filha, minha irmã, meu marido. Diz a Naê. Há muito medo aqui. Agora não para. Medo de sentir dor. Medo de ter medo. E eu quero falar para vocês o aspecto positivo do medo. A gente está falando aqui dos medos. Medo da morte sozinha. Medo do envelhecimento. Diz a Verônica. Medo do futuro. Do desconhecimento. Medo de adoecer. Medo da violência. Medo de ficar doente. A Sílvia. Eu quero falar um pouco desses medos que vocês estão dizendo. Medo de não ter um companheiro na terceira idade. Eu já me separei. Tenho 53 anos. Medo de... Medo de adolescentes queridos. Divinópolis, Minas Gerais. Terra de adepto. Medo, medo. Tudo bem. Deixa eu ler um poema aqui para vocês de medo. Eu quero falar um pouco do aspecto positivo do medo. Parece que só tem coisa negativa no medo. Vou começar com Carlos Drummond de Andrade. Em homenagem aos mineiros que nos acompanham aqui. Drummond dizia o seguinte. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantemos o amor. Que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo. Que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores. O medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte. O medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos, nascerão flores, amarelas e medrosas. E Carlos Drummond. Aí vamos para Cecília Meirelles. Para a gente brincar com esse conceito positivo do medo. Tu tens um medo. Acabar. Não vês que acabas todo dia. Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia. No amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que é sempre o outro. Que é sempre o mesmo. Que morrerás por idades imensas. Até não teres medo de morrer. E então serás eterno. Vamos falar do medo positivo. Muitos medos aqui. Estou vendo os medos que vocês colocam. Tem medo de ser magoada por um novo amor. Alguém está dizendo isso. Alguém que já viveu experiências dolorosas de amor. Tem medo de se entregar a um outro amor. Tem medo de sofrer de novo. Tem medo de cortar o coração. Tem medo de doer. Tem medo, medo. Está travando? O Face está travando? Nossa, aqui o sinal está tão bom. Será que está travando no geral ou em alguns lugares? Não. Aqui estão dizendo que não está travando. Drummond é lindo. Cecília Meirelles é lindo também. Vamos pegar o aspecto positivo do medo. A primeira reflexão filosófica que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Então o primeiro conceito filosófico para que a gente consiga compreender a gente mesmo é esse. Não dá para viver sem medo. Todo mundo tem medo. O medo é atávico. O medo faz parte da gente. Faz parte da constituição da nossa humanidade sentir medo. Então a primeira coisa para você colocar na sua cabeça. Não tem como viver sem medo. O medo, ele é instrumental humano cuidador de mim mesmo. O medo faz com que eu tome mais cuidado. O medo da morte faz com que eu não ande num lugar violento, perigoso, determinado horário, naquele horário que é mais violento, porque eu tomo cuidado. O medo faz com que eu dirija numa velocidade que não coloque em risco a minha vida ou a vida da minha família. É o medo. O medo faz com que o cirurgião, ou operar uma pessoa, ele tome mais cuidados para não conhecer nenhum instrumento ali naquela pessoa que foi aberta por ele. O medo faz com que alguém que vai prescrever um remédio para alguém, esse alguém tome mais cuidado, porque ele está falando de vida de uma outra pessoa. O medo de ser injusto faz com que o juiz, ele preste mais atenção no que ele está lendo, na atenção que ele está lendo, no processo que está nas mãos dele, porque ele tem medo de ser injusto. E ele não quer fazer um julgamento injusto, incorreto. Então o medo, o medo faz com que o padeiro tome cuidado para não colocar feio demais, para o pão não crescer demais. Os medos, eles me acompanham, eles podem me lapidar. Quando o medo é ruim, quando o medo é paralisante, quando ele me paralisa, aí ele é ruim. Eu tenho medo de errar, eu sou um artista plástico, eu comecei a fazer pintura de quadro, e eu tenho medo de ninguém gostar da minha pintura, eu não vou fazer pintura nenhuma. Olha, eu tenho dois caminhos aqui. Eu tenho medo de que as pessoas não gostem da minha pintura, então eu vou caprichar mais na pintura, eu vou me esforçar. Eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou produzir mais, e aí eu vou ter um resultado melhor pelo esforço que eu tive. Ou o medo paralisante, que é, então eu não vou pintar nenhum quadro, porque eu não sei se as pessoas vão gostar. Voltando aos exemplos que a gente deu. O medo do padeiro faz com que ele tome mais cuidado para que aquele pão não cresça demais ou de menos, não queime. O medo do padeiro não pode ser paralisante. Se não, ele fala assim, como eu tenho medo de queimar o pão, eu não vou fazer o pão. O medo dos acidentes de carro, eles farão com que a gente tome mais cuidado ao dirigir um carro. O medo ruim nisso é paralisar. Então, como eu tenho medo de acidente, eu não vou entrar num carro, eu não vou dirigir mais o carro. Por que isso é ruim? Porque eu vou me cercando de medos que me paralisam. Como vocês falaram, o medo de um novo amor, até essa palavra é bonita, né? Um novo amor. Um novo amor dá medo. Claro que dá medo. O novo dá um certo medo. Um novo amor vai dar medo, né? Agora, o que eu faço com esse medo que eu tenho desse novo amor? Eu acho que está gravando agora aqui no Insta. Espera aí. Vamos ver se reconecta. Pessoal do Insta, vocês estão conseguindo me ver? Aqui deu uma escurecida. No Face, agora acho que está bom, né? Vamos ver se reconecta aqui. Reconectou? E agora? Vocês colocaram travou, travou. E agora? Voltou? No Insta voltou? Ixi, espera aí. Engraçado, a internet aqui está boa. Não sei se... E agora? Voltou? Voltou. No Face está bom agora, né? Bem, mas eu estava dizendo do medo de um novo amor. O medo de um novo amor é natural, porque se eu já sofri em outras histórias de amor, eu vou tomar cuidado com essa história. Agora vejam, uma coisa é eu tomar cuidado com essa história, porque eu já sofri em outras histórias. Então eu não quero sofrer do jeito que eu sofri, eu não quero me entregar totalmente a alguém que não vai me valorizar, eu não quero sofrer da mesma maneira que eu sofri na outra vez. Então eu tomo mais cuidado. Tomar mais cuidado não significa não amar novamente. É muito ruim, nessa relação de amor, quando o medo é paralisante, quando ele quebra, quando ele corta a minha relação com o outro. E aí eu falo assim, mas para que eu vou amar uma outra pessoa? Para que eu vou amar novamente se eu já sofri tanto? Para quê? Por quê? O que acontece comigo com esses medos que eu tenho e que podem impedir que eu desenvolva a minha vida da maneira com que eu deveria desenvolver? Aí alguém diz aqui, eu tenho medo do futuro. O que eu faço com medo do futuro? Quando eu tenho medo do futuro, eu vou estudar mais, eu vou produzir mais, eu vou ser mais cuidadoso com o meu futuro. E não o contrário. Se eu tiver medo do futuro e não fizer nada porque eu tenho medo do futuro, esse medo é paralisante. O desconhecido dá medo, diz a Érica. O desconhecido dá medo. Mas não significa que eu não deva conhecer o desconhecido. Eu posso ir com mais cuidado. Vai com cuidado. Vai de leve, né? Cuidado por onde ande, é sobre meus sonhos, caminhas. A gente também caminha no sonho de outras pessoas. Tem um dos poemas meus, das frases poéticas do livro sobre o amor. Eu tenho uma frase, né? Que diz assim, eu te amo. Se tiver certeza... Desculpa, frase assim. Eu te amo. Se tiver dúvida, não diga. Se tiver certeza, não economize. Eu te amo é muito forte para ser dito. Quando você diz, eu te amo, você amolece a outra pessoa. Você entorpece a outra pessoa. Agora, eu só devo dizer isso se eu estiver amando mesmo. Senão eu vou iludir alguém que vai ter os seus sonhos esbugalhados, né? Estraçalhados por causa disso. Eu gosto tanto daquela música do Cartola. Deixa eu achar aqui. O mundo é um moinho. Olha a beleza da letra dessa música. É um pai falando para uma filha. Ainda é cedo o amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida a partir, né? Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Olha a poesia disso. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões após. Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavastes com seus pés. Grande cartola. Preste atenção. Mas não significa que você não deva amar por medo. Não significa que você não deva dialogar os seus medos. Por exemplo, eu, desde criança, tenho medo de sapo. Porque eu era criança, alguém jogava sapo em mim para brincar. E eu não sei, eu criei uma coisa de que sapo gruda na gente. Durante um tempo eu tinha tanto medo de sapo, que eu tinha medo de ver o sapo na televisão. Se tinha uma cena, um filme com sapo, eu fazia assim. E sapo é inofensivo, né? Mas o medo não é racional, não parte da racionalidade. E aí eu fui trabalhando um pouco esse medo de sapo para diminuir. Não resolvi totalmente assim. Não é uma coisa muito prazerosa para mim ficar conversando com sapo. Mas não é instigante? Eu tenho menos medo de animais muito mais perigosos e tenho medo de sapo. Os medos, eles não passam pela racionalidade. Eu vi aqui gente falando medo de barata. Por exemplo, medo de barata, a Isabel diz que tem medo de lagartixa. Medo de barata, a barata que tem que ter medo da gente, olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata. Mas não é racional. Não tem uma racionalidade nos nossos medos. Mas tem um diálogo com esses medos. Tem uma compreensão com esses medos. Tenho medo de avião. Eu sempre tive medo de avião também. Não é uma coisa que é muito prazeroso para mim andar de avião. Mas eu viajo para tudo quanto é lugar para dar palestra. Eu vou enfrentando o medo e rezo e sento e vou. E já encontrei pessoas no avião com muito mais medo do que eu. Tenho histórias incríveis no avião de pessoas que sentaram do meu lado, que pediram a minha mão. Ali uma senhora, me lembro, indo para o Recife. Ela me contou a história toda da filha dela. Ela estava com medo. Era a primeira vez que ela andava de avião. Aí ela põe a mão no joelho, né? Porque ela achava que se ela segurasse no joelho, o joelho não... O avião não ia cair, né? Quando ela segurasse o joelho pelo avião. Eu lembro que eu falei para essa mulher. Sabem que dizem que o avião é meio de transporte mais seguro. Você só pede para elevador. Ela falou, eu tenho pavor de elevador. Tenho medo de elevador também. Não fico naquela caixa. Mas é um medo. Você trabalha com esse medo. Você enfrenta esse medo. Você dialoga com esse medo. Então, o medo, ele pode ser um instrumental de tranquilidade na minha vida. É bom que os nossos filhos tenham medo. Repito, nunca o medo paralisante, mas o medo cuidador. Vamos dividir o medo nessas duas palavras, né? A gente tem um medo que cuida e um medo que paralisa. Agora eu acho que travou o Face aqui. Sei o que está acontecendo com a internet hoje. O Insta está funcionando, o Insta estava travando. Agora acho que o Face que travou. É, acho que não. Acho que as pessoas agora do Face estão falando aqui. Espero que não tenha travado, não sei. Mas, então, esse sentido do medo, ele é algo enlouquecedor, né? Que nos dificulta de compreender essas coisas que perturbam a gente. Mas nessas perturbações da nossa vida, a gente vai encontrando caminhos para racionalizar sobre o que não é racional. Olha aqui, tenho medo. Tenho medo de cobra, mas acho que é normal, né? É, a pessoa fala assim, tenho medo de leão. Que bom que você tem medo de leão, né? Tenho medo de tigre, tenho medo de cobra. É para ter medo de cobra mesmo, né? Você tem que tomar cuidado com isso, né? Eu tenho medo do mar. O mar é perigoso. Se você não tiver... E vejam quantos grandes nadadores morrem porque não têm medo nenhum. Acham que nada vai acontecer com eles, né? Então, quando você acha que nada vai acontecer com você, é um problema. Isso é um problema do que pode vir a acontecer, porque você não tomou os cuidados necessários. Deixa eu ver mais gente aqui. Quais outros medos? Então, o problema é que eu queria que vocês refletissem aqui comigo. Acho que deu para clarear essas duas coisas, né? O medo cuidador é bom. O medo paralisante não é bom. O medo que me paralisa. A Marcilene diz que tem muito respeito pelo mar, é para ter respeito mesmo. Mas a Jane fala assim, como é que eu trabalho o medo que me paralisa? Como é que eu trabalho enfrentando o medo que me paralisa? É muito interessante isso, né? Eu tenho muitos alunos que dizem para mim, eu fico paralisado quando eu tenho que falar em público. Se eu falo numa roda pequena, eu consigo falar bem. Mas se eu tenho que falar em público, eu paraliso. Como é que eu paro de paralisar ao falar em público? Como é que eu faço isso? Falando. Falando pouco primeiro, pequenas falas. Eu já preparei algumas pessoas muito queridas, assim, que ocuparam cargos e que não sabiam falar. E no começo eu ajudava a pessoa a escrever o que ela ia falar. Eu falo, só leia. Aos poucos. Se você for falar sem ler, você vai ficar com tanto medo antes que você não vai conseguir. Não tem problema. Faz uma fala curta lendo, aos poucos. Até você encontrando um conforto diante desse medo que está paralisando você que quer falar em público. Medo de uma entrevista. A pessoa, às vezes, ela sabe tanto, ela não consegue aquele emprego porque quando ela vai para a entrevista, ela está paralisada com medo do resultado da entrevista. Porque a gente cobra da gente um sucesso muito grande. Medo de não passar num concurso, quem presta concurso. Você cobrou tanto de você, que no momento que você vai fazer aquele concurso, com tudo que você estudou, com tudo que você desenvolveu, você está paralisado. Medo de falar em público é um dos medos mais comuns. Muito comum. Tem pesquisa que diz que o maior medo é o medo da morte, o segundo é falar em público. Tem outras que diz que é doença. O medo do envelhecer, ele é normal. A gente vai envelhecer. E aí você vai ter dores que você não tinha antes, você vai ter problemas que você não tinha antes, mas você vai ter experiências que você não tinha antes, maturidade que você não tinha antes. Você vai ter uma relação com você mesmo muito mais profunda que você não tinha antes. Então, são visões sobre a minha vida, mas que eu preciso partir, falando do medo paralisante, eu preciso partir de um conceito de que eu não sou a única pessoa que está com medo. De que o ser humano tem medo, que as pessoas têm medo. Quando eu coloco o problema para um problema da humanidade, eu já consigo diminuir essa cobrança que eu faço de mim mesmo. Porque eu coloquei isso para o mundo, para a humanidade. E ao colocar isso dessa maneira, eu vou ajudar as pessoas a perceberem que esse medo não é só meu. Não é um problema só comigo, não está só ligado a mim. É um problema geral. Acho que travou de novo. Travou, voltou agora, né? Para mim diz que voltou o Insta. Está travado ou voltou? Este, hoje está difícil. Me falaram que fazer a live no YouTube trava menos. Eu vou estudar um pouco isso. Vocês têm acompanhado o live no YouTube? Eu acho que eu vou fazer pelo YouTube, porque... Alguém está dizendo assim, é o tempo faz com que tudo caia, a lei da gravidade. É que tem tanta gente aqui acompanhando no Face está travado? No Insta está travando, né? É. Eu vou estudar essa história do YouTube para ver se a gente consegue fazer pelo YouTube. É, está travando aqui, deixa eu tentar. Vamos ver, voltou? Voltou. Eu vou pesquisar como é que a gente faz pelo YouTube e aí qualquer coisa a gente começa a fazer as nossas aulas, que é muito chato ficar parando e voltando, né? E eu fico preocupado com os dois lados. Tem muito mais gente no Face, aliás, mas eu fico tão preocupado aqui que eu vejo que agora o Face está ok e o Insta está travando, né? Que bom, Naline, excesso de demanda. Ah, no YouTube também entrava? Então não adianta a gente... Instagram é melhor do que YouTube? Tá bom. Então é isso, minha gente. Vamos indo para o final do nosso bate-papo aqui sobre medo, mas eu queria deixar essa reflexão com vocês, a primeira, né? Todo mundo tem medo, então não há problema nenhum em você ter medo. Medo não é sinal de covardia. A gente também não pode, quando a gente não tem medo nenhum, a gente vai para a temeridade. Aristóteles que falava isso, né? Se por um lado a covardia é um problema, por outro lado a temeridade também é um problema. Preciso ter a coragem, que é esse meio termo aí. Não tem que nem ser medroso, né? Fechado em mim mesmo, nem temerário. Não, eu vou voar daqui. Eu vou voar, eu sou uma pessoa temerária. Eu preciso conhecer a mim mesmo, né? Quem eu sou? Como é que eu me desenvolvo? Então o primeiro medo é um sentido bom do medo, é um sentido cuidador. E o segundo ponto do medo, que é o sentido paralisante, esse a gente tem que conversar com a gente mesmo. Conversar com a gente mesmo e ao refletir sobre a gente mesmo, não permitir que esse medo nos paralise. Como é que eu tenho a consciência de que eu estou sentindo esse tipo de medo e esta consciência me ajuda a não permitir que eu fique paralisado por isso? É a história da barata, né? Muita gente deu o exemplo da barata. Tudo bem, eu tenho medo da barata, agora eu não posso ficar paralisado por causa da barata. Eu vou ter que trabalhar com isso dentro de mim mesmo, né? Mesmo as coisas mais insignificantes. Pedido aqui para eu falar de novo o poema da Cecília Meirelles. É lindo esse poema, é fácil de vocês acharem, né? Chama isso mesmo, tu tens um medo. Olha que bonito isso. Tu tens um medo. Acabar. Não vês que acabas todo dia. Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que é sempre outro, que é sempre o mesmo. Que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. E então serás eterno. É lindo demais isso, né? É lindo demais a gente perceber que a gente morre todo dia um dia. É um dia menos de vida, é uma hora menos de vida no momento que a gente está vivendo aquela hora. A gente vai envelhecendo, a gente vai consumindo as coisas, o tempo. Mas a gente vai renascendo, a gente vai reinventando. A gente vai buscando coisas lindas em outras idades, em outros momentos. Eu achei bonito uma mulher falando assim, tenho medo de não encontrar um amor na terceira idade. E há tantas pessoas que encontraram o amor da sua vida na terceira idade. Não tem idade para isso, não tem momento para isso. Não tem essa história. Às vezes a gente fala assim, não, o tempo bom da vida, a primavera da vida, a felicidade da vida e a juventude. Deus me livre depois. Tantas descobertas incríveis foram feitas por pessoas mais velhas. Tantas coisas também foram feitas por jovens. Então tem a beleza de cada idade, tem o momento de cada idade, tem a vida da cada idade. É isso que a gente deve cultivar dentro da gente mesmo. Não ter esses medos atrapalhando o nosso caminhar, mas ter esses medos cuidando do nosso caminhar. Nunca o medo que paralisa, sempre o medo que cuida a gente. Olha, amanhã a gente vai falar sobre sabedoria. Sabedoria. Vamos respeitar o tempo. Terminar aqui, seis e meia. Hoje travou muito, né? Que engraçado. Eu dei tantas aulas aqui hoje e não travou nada. Não sei se era o meu que está travando, se é no Insta, no Face, depois foi indo bem. Mas enfim, obrigado pelo carinho, pela gentileza, pela divulgação de vocês, este nosso bate-papo rapidinho aqui todos os dias, conversando sobre esses temas que vocês propõem, fazendo um diálogo da filosofia com a nossa vida. Então é isso, que você não fique paralisado pelos seus medos, mas que você coloque os seus medos para cuidar mais do seu existir, nessa consciência que a sua vida é muito preciosa. Muito, muito, muito preciosa. Obrigado, Fabrício. Beijo para vocês, beijo para vocês. Ah, estão dizendo que desligar os comentários ajuda a não travar? É que é tão legal ver os comentários de vocês, né? Enfim, até amanhã. Amanhã, se travar, a gente vê outras alternativas. Beijão. Beijo para vocês também. Obrigado, obrigado pelo carinho. Beijo. Beijo para vocês.